Fala galera, aqui quem fala é o Minecraft, e no vídeo de hoje estou trazendo aqui Minecraft Poxa G215.0, ou, é, não é, não é, alphabild1, errei aqui, é, oficial, é, não tem aquelas letras aqui em cima, é oficial, é, correção de alguns books, tem o Helms aqui, né, que você paga, e é isso, o link vai estar aí na descrição, pra você baixar, jogar com seus amigos, e, você já sabe que, hum, é, como funciona o Minecraft, óbvio, né, então foi isso o vídeo, espero que tenham gostado, o link aí tá na descrição, curta essa página no Facebook, e, baixem o jogo aí no download, e, tchau!